Eluá, me alcança aquela ferramenta, por favor. Viu? Viu como ainda eu consigo te fazer rir? Trabalha! Vem cá. Apesar de tudo o que nós estamos passando, isso aqui me encoraja. Até você me traz calma, Luá. Vamos dançar. Ninguém dança assim, Samuel. Assim. Vamos, Abias. Não importa o que aconteça, nós estamos juntos. E vamos vencer tudo juntos. Vamos, Abias. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto